Fala galera, antes do seguinte, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que o Facebook tá uma doideira, tá bombando loucura E é o seguinte mano, olha o que eu tenho de gift card pra dar nas lives lá do Facebook Não sabia que eu faço lives no Facebook todos os dias? Como assim mano? Você tá louco? Facebook, link aqui na descrição, clica aí, vai pra lá assistir as lives, curte a página pra quando for fazer live você ser notificado E é claro, toda live eu dou pelo menos um, eu já tive live que dei 3 gift cards Então não vacila, segue lá que é a sua chance, então bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Pronto Clash na área, mais um vídeo pra vocês E é o seguinte, já estamos aqui de novo na minha conta principal e a ideia é tentar conseguir a Star Power do Kral Ela vai deixar a Star Power aí, deixa eu até botar aqui pra vocês verem A Star Power vai deixar aí com que o Kral lance sua picareta mais rápido E ela vai e volta mais rápido, isso daí ajuda muito cara, porque você pode atacar de novo várias vezes, entendeu? Diminui a demora e você consegue atacar mais vezes Eu usei mais ou menos aí pensando, você pode atacar duas vezes pelo tempo de uma agora, entendeu? Mais ou menos essa ideia Então é importantíssima Então vamos lá, vamos tentar conseguir Eu comprei 370 gemas aqui E tenho aqui ainda algumas caixas que sobraram das aberturas que eu fiz Então bora lá, vamos abrir essas caixas e também se precisar a gente compra algumas aí Bora lá então tentar encontrar a Star Power, essa é a missão Vamos começar aqui então abrindo as caixas no corta-giro Aqui as caixas comuns, estilo corta-giro Eu só posso ganhar ouro, gemas, tickets que vem nas caixas Ou Star Power São essas 4 coisas que eu posso ganhar abrindo aí as caixas Vamos ver se uma delas vem aí Star Power E aí eu teria comprado gemas de graça, sem precisar, né? Porque meus Brawlers estão todos full E agora a ideia é que eu ganhe pelo menos, né mano? Pelo amor, hein mano? Vamos lá então Vamos lá então, vamos ver aqui o que vai rolar Chegando aí no máximo, estourando as caixas Aqui falta uma caixa comum Não veio na caixa comum Agora nós temos 5 caixas grandes E aí se não conseguir a gente vai partir pras Mega Box Vamos lá então, caixa grande partiu Primeira caixa grande aqui Ouro, gemas, beleza, ouro e gemas Vamos lá então, 4 caixas ainda Ouro, ticket, nada de Star Power 3 caixas, ai meu Deus, vamos lá mano Eu confio que vai dar, não é possível que não vai Ouro, ai só ouro mano Essa aqui mais uma, tenho duas Essa é mais uma, bora lá então Ouro, bônus, ai meu Deus O bônus extras ali era os tickets mano Vamos mais uma aqui então, tentar ver o que vai dar Meu Deus, a última Ouro, ai não foi Nossa senhora, será que eu não vou conseguir achar? Vamos lá, vamos tentar ver o que vai acontecer E vamos pegar aqui agora Na loja, não tem muito o que fazer Vamos ter que comprar na loja aqui A mega caixa né, a mega box Vamos lá então, eu abri algumas caixas grandes A mega box vale por 10 comuns Pelo que eu me lembro, é, acho que é isso mesmo E a caixa grande 3 comuns Beleza, então a mega box vale por 10 da comum Vamos ver se vai dar sorte Comprando aqui a primeira Meu amigo, tomara que venha mano Vamos, vamos, vamos Vamos, 4, 6, 0 Boa, veio na primeira caixa mano Na primeira mega box Veio a star power do Nosso queridíssimo Carl Vamos lá, já dei aqui O print básico Top demais mano Poder estrela Muito bacana Conseguimos ainda 200 multiplicador Gemas, tickets Top demais Deixa eu pegar aqui também, aqui ó Um print daqui Top demais Nem gastei todas as minhas gemas Vou até pegar mais umas Uns tickets aqui também Que tinha que sobrar daqui Com as geminhas E é isso Agora vamos testar aí o Carl Com o poder estrela Olha que top Bom, vamos lá então Vamos testar aí o Carl Com o poder estrela Pra ver se realmente vai mais rápido E volta mais rápido A picareta E assim eu tenho vantagem Pra matar rapaziada Bora lá então Partiu Primeira partida Bora lá então No combate aqui Vamos testar aí Que que vai rolar Com essa nova Essa nova função Aí o star power Vamos jogar aqui já uma batida Pra bater duas vezes Já, já vamos bater rapidinho aqui ó Pra destruir já essa caixa Vamos tentar destruir essa aqui já também ó Rapidão, rapidão Opa Tem que ficar mais Mais alinhado aqui Tem que ficar mais alinhado Boa Que aí vai rapidinho Ó, tá batendo 900 hein mano 900 Mil ali Bora, 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 bora Bora, bora Mais mil Bora, bora Já foi Mais uma caixa aqui Top demais Vamos tentar ali dar um dano ali Opa, não deu Vamos dar aqui mais um danozinho de leve Batendo ali nessa caixa Vamos lá, vamos lá Mais uma aqui Peguei mais uma star Mais uma powerzinha ali Batemos ali de leve no Não, nem bateu Nem consegui encostar ali no nosso amigo Vamos lá e ver Vamos ver ali ó Bateu ali Hum, quase hein Quase bateu ali agora sim Uh, não bateu também Meu Deus Tá ruim o negócio hein Tá ruim o negócio hein Vamos bater ali ó De leve Aí não vou matar Só pra dar Pegar minha ult né Pra pegar meu super Vamos lá, vamos lá Opa Opa Cadê o nosso amigo Vamos lá Vamos ver ali ó Ó, olha que da hora Essa picareta é inteligente Meu amigo Essa picareta é inteligente ó A gente vai matando ali ó Totalmente Aí sim hein Gostei, gostei desse daí hein Tá batendo demais Tá com muita vida E tá indo mais rápido Do que o normal Então isso daí já ajuda muito mano Vamos ver ali ó Se a gente consegue Bater Boa Ai, ai, ai Nossa, bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate na porta do céu Bateu, bateu, bateu Aí vai explodir Nossa, escapei Boa Escapei Opa, opa Boa, matamos Oito, mano Oito, 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 oito Ih, ele vai querer me bater agora Tem certeza que você vai vir pra treta? Tem certeza? Tem certeza? Já foi Ganhamos a primeira Vamos lá então Partir Pra segunda Porque a primeira não deu muito jeito né Foi top Vamos lá então Segunda partida Partiu Bora lá então Segunda partida Vamos ver o que vai dar A primeira deu muito bom Gostei demais Vamos ver Vamos ver o que vai rolar ali hein Já batendo ali Batendo ali Batendo ali Vamos lá Vamos mais aí pra ver se bate na parede Pra você ver se volta mais rápido né Já foi ali Já foi Já conseguimos uma Vamos tentar conseguir a segunda aqui Boa Já foi Ai 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 Vamos sair daqui Vamos vazar daqui Porque o bicho tá vindo O bicho tá vindo Vazare Vazare Opa, vazei 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 meu amigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pra treta Vamos pra treta Vamos pra treta Ai não deu Não deu É não deu Não deu por enquanto Mas tá tranquilo Aí Olha lá A Piper tá ali com o monstrão Em cima dela Vamos ver o que a gente consegue Opa Aí sim Deixa morrer Deixa morrer a Piper lá doidão Deixa morrer a Piper Ó Ó Ó Ó Tá Agora eu tô sendo focado por dois Né Agora eu tô sendo focado por dois Vamos ver o que dá pra fazer ali Consegui escapar É mano Foi treta agora Foi treta Mas conseguimos escapar né Vamos lá Vamos fugir aqui Tentei ali bater Não deu Ele tá com cinco Né mano Deixa eu ver Que tem alguém Alguém aqui Não tem ninguém E aí essa Piper Tá viva ainda essa Piper Vamos lá Bateu duas vezes Não bateu uma vez só Bateu ali duas vezes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar bastante coisa aqui deles Ó Nossa Meu amigo Mano do céu Mano do céu Ai 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 Vai bater Vai bater Vai bater Nossa Nossa Tem que vazar Tem que vazar Tem que vazar Tem que vazar Nossa Ganhamos Sem chance Sem chance Lindo demais Duas vitórias seguidas Realmente agora Tá muito apelão Muito 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 apelão Realmente Faz total diferença Eu falei nos vídeos anteriores Que o Cal Tava muito fraco E tal Mas eu tava viajando Porque tava no nível 1 Né Agora no nível 9 Depois com o Star Power Meu amigo Fica realmente Absurdo Mano Absurdo mesmo Tem razão Rapaziada ai Que disse que tá mais forte Muita gente falou que tava fraco mesmo Porque também tá com nível mais baixo Mas quem tá com nível forte Nível máximo Meu amigo É muita diferença Então é isso Não esqueça de sair aqui do vídeo Sem deixar aquele like Se inscrever no canal E é claro Vai lá no Facebook O link tá aqui Na descrição Vai lá no Facebook Curte a página Pra ser notificado Quando a live começar Beleza? Tamo junto galera É nóis Muito obrigado Valeu a todos Fui